Como funciona a modulação de ambiente na prática? Cara, a modulação de ambiente Basicamente explicando o que é, é o seguinte As pessoas e as coisas, os ambientes externos ao seu corpo Tem mais influência sobre você do que a sua própria força de vontade Tem uma influência muito grande no seu comportamento Inclusive cai naquela discussão da existência ou não existência de livre-arbítrio Que a gente não precisa repassar aqui Porque a gente está sendo modulado o tempo todo pelo ambiente externo E esse ambiente externo reage com a nossa química cerebral Então tu soma o ambiente interno mais o ambiente externo E tu tem um resultado que define o teu comportamento Teoricamente esse comportamento poderia ser calculado Se tu calculasse todas as variáveis do ambiente externo e do ambiente externo Sabendo disso, sabendo de modulação ambiental Como que você pode aplicar isso na prática Como que você pode usar esse conhecimento para te ajudar Isso também estará, ainda não foi gravado em uma das aulas do Universo Cognitivo Mas dando uma palhinha aqui pra vocês Cara, é tu escolher os objetos, as pessoas e as pessoas que tu segue É tu escolher teu ambiente físico, teu ambiente social e teu ambiente virtual Pra que tu receba boas influências o tempo todo E tu tem poucas chances de fazer isso Porque tu só vai ter consciência de fazer isso quando tu sai do automático Quando tu para e tu pensa assim Caralho, não existe livre-arbítrio Caralho, meu ambiente me influencia Caralho, eu preciso fazer alguma coisa Para que meu ambiente me influencie Para eu atingir os meus objetivos Como que eu faço isso? Vou dar um exemplo Objetos O meu quarto não tem coisas que roubem a minha atenção excessivamente O meu quarto não tem objetos que não estejam alinhados com o meu comportamento O que tem no meu quarto? Cara, tem o computador, que é pra trabalhar Tem a agenda, tem os livros, tem um monte de coisa O que não tem no meu quarto? Cara, não tem chocolate Na minha casa não tem chocolate Na minha casa não tem refrigerante Por quê? Porque se tiver, eu vou comer Entendeu? Isso é a modulação do ambiente físico O que mais que tem? Cara, tem as metas que eu tenho de vida Elas estão num papel E eu vou fazer um negócio agora que eu vou botar na parede Porque isso é uma modulação de ambiente Eu tô olhando praquilo e aquilo ali tá Me trazendo uma sensação Me remetendo a um pensamento De onde eu quero ir De onde eu quero estar Vamos pra outro tipo de modulação A modulação social As pessoas que tu convive, cara Quem são as pessoas que tu convive? A frase mais clichê de coach padrão da internet É, as cinco pessoas Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive Cara, essa frase Ela é Cientificamente correta, velho Ela é As pessoas com que você convive Tem uma influência direta no seu comportamento Inclusive Parece que é Mais importante Mais interessante Pra uma pessoa que quer mudar os hábitos Mudar de ambiente Do que entender que precisa mudar de hábitos É mais fácil tu virar um atleta Se tu morar com outros atletas Do que se tu Tentar aprender que tu precisa ser um atleta Ou que tu precisa praticar uma atividade física, né Então, cara Pensa bem em quem tu tá convivendo, cara Uma coisa que mudou muito pra mim Foi o fato de eu estar cada vez mais sozinho E com menos convívio social Por estar trabalhando muito Por estar convivendo menos com os amigos Eu consegui ter menos influências externas Do meu ambiente E conseguir tomar minhas próprias decisões Do que era melhor pra mim Mas qual que é a questão desse ambiente social? Se o teu ambiente social É de pessoas que bebem pra caralho Cara, tu vai beber Entendesse? Pode ser que tu resista Mas a energia que tu gasta A nível cognitivo E a nível social De tu ter que rebater pras pessoas Ou por que que tu não bebe Tu tá gastando essa energia Sendo que tu poderia estar gastando essa energia Em outra coisa Então, eu escolho muito bem As pessoas com as quais eu convivo Eu escolho muito bem Esse ambiente social Ele é, de certa forma, também virtual As pessoas com quem eu converso no Ads As pessoas com quem eu converso no Instagram As pessoas com quem eu converso no dia a dia, cara Eu convivo com meu pai E eu moduleio o ambiente dele absurdamente Ele não come mais doce Ele tá fazendo exercício físico quase todo dia Ele tava parado há anos Ele... Eu tô enchendo o saco dele Pra ele ir numa psicóloga Pra desenrolar uns problemas Eu tô convencendo ele A fazer várias outras coisas Que eu acredito que eu esteja influenciando ele Positivamente Eu tô sendo um ambiente pra ele Ele tá sendo um ambiente pra mim E ele tá melhorando E também tá me melhorando, né? Eu convivo aqui com o Gabriel Pô, nós fomos fazer crossfit junto Outro dia, porra, irmão É isso Isso é o ambiente social As pessoas que eu converso, por exemplo Na barbearia Que eu tô lá toda quinta-feira Cara, a CARV é um ambiente irado, velho É um ambiente social muito massa Eu passo... Eu corto meu cabelo discutindo exercício físico Eu corto meu cabelo discutindo Neurociência, psicologia, comportamento É muito massa E, cara, o principal, eu diria hoje em dia Não sei se o principal Mas um fator muito importante Com certeza é o ambiente social Que é Quem são as pessoas que você segue, cara? Quais são os conteúdos que você tá vendo no seu Instagram? Porque isso é uma coisa que tu passa ali Eu vi uma pesquisa que o brasileiro passa em média De 5 horas e 45 minutos por dia Alguma coisa assim Em rede social Que é um absurdo, né? Mas, cara Tu tá sendo exposto a esse tipo de conteúdo Então, como que é o teu ambiente virtual? A que tipos de gatilho tu tá sendo exposto No teu ambiente virtual? E o que que esses gatilhos estão... Aonde que eles estão te levando? Eu pego meu celular hoje em dia, cara Eu tenho a sensação que todo mundo que existe no universo Só lê Só estuda Só assiste conteúdo foda E só se exercita, velho Eu abro o meu Instagram Tipo, de manhã É só nego se exercitando É mina fazendo esteira na academia O outro berrando e batendo peso Isso é modulação do ambiente virtual Por quê? Porque isso tá de acordo com os meus objetivos O meu objetivo é treinar todos os dias O meu objetivo é estudar Eu abro aqui e é cheio de gente lendo De gente estudando De gente falando sobre esse tipo de comportamento E o que que eu fiz pra modular esse ambiente virtual? Em um momento Assim como o momento em que vocês estão Estão vivendo agora Que você assume uma espécie de Consciência sobre os seus ambientes Eu escolhi mudar, cara Eu fui lá e abri meu Instagram E todo mundo que eu via Que tava desalinhado com o que eu quero Eu ou dava um follow Ou se é uma pessoa que eu tenho que seguir Por uma espécie de respeito Ou por uma espécie de interação social De alguma forma Eu ocultava o story da pessoa, cara Então eu não quero abrir o meu celular Numa quinta-feira à noite E ter um cara tomando um balde de gelada Depois que jogou futebol Eu não quero ver isso Não que não seja massa Pô, que massa pro cara que jogou futebol E tomou uma gelada Mas eu não quero isso Porque isso me dá gatilho E me dá um gatilho negativo Que é um gatilho Que não me faz Não me leva pra onde eu quero ir, cara Então eu acho que A modulação de ambiente na prática Ela se reflete nesses três Pilares aí Principais E o virtual É muito importante, cara Siga pessoas Que você Que vão inspirar você E eu tenho tentado No meu Instagram Ser um bom modulador De ambiente Pra as pessoas Então quem quiser me acompanhar Por lá também O link deve estar aqui na descrição Que é Fermento TV Eu posto coisa treinando Eu posto coisa lendo Eu posto respondendo Caixinhas de perguntas Com questões Que com certeza elevam O senso crítico Que elevam a capacidade cognitiva Da galera Eu trago reflexões De vez em quando Vai ter um conteúdo de humor Vai ter um Alguma coisinha Sim, vai ter Faz parte É um apitado do dia a dia Mas dificilmente Tu vai ver eu Fazendo apologia ao álcool Botendo foto de uma corona Na praia E fazendo esse tipo de coisa Porque Eu não quero ser esse modulador Para as outras pessoas Assim como eu não quero Que elas sejam para mim Inclusive Quem vai me seguir Às vezes tem algumas pessoas Que eu vejo Que tem um conteúdo bacana E eu sigo de volta E a pessoa manda E caralho Que responsa Agora vou ter que É, é isso aí mesmo É isso Se torna uma responsabilidade Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, velho A gente já esteve com Psicólogo Espírita Falamos sobre ayahuasca Psiquiatra Filósofo Tudo que é tipo de assunto Tem no Sem Groséria, velho Dá uma olhada Tchau Tem no Sem Mat